Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade, família. É o seguinte, cara, vamos começar mais um vídeo cabuloso. Dessa vez, estamos aqui, ó, no Skin.Club, abrindo aquelas caixinhas naquele jeitão, fechou, rapaziada? É, pra quem não sabe, o Skin.Club é um site de abertura de caixa, um dos maiores sites que está tendo aí, fechou, rapaziada? Vamos mostrar pra vocês como que funciona o site aí, fechou? É o seguinte, rapaziada, nós fizemos um lucro na live, eu estava com mil dólares, fiz mil cento e noventa e três. E daí, é o seguinte, cara, pegamos a rataria do site. Qual que é a rataria, rapaziada? Essa caixinha aqui, olha, chama Evento Canônico. Essa daqui, tropa. Só que é o seguinte, o segredo pra ganhar nela tem que abrir cinco, tá ligado? Vamos abrir cinco, sessenta do letra naquele jeito, sente a pressão, neném. Vamos tentar, rapaziada. Qualquer coisa, é só jogar no upgrade que relaxa tudo, entendeu? Olha, uia, uia, uia. Ai, quatro e me quatro igual? Dezessete do letra, mais cinco, bora. Eu acho que vai vir aqui, hein, rapaziada. Tô sentindo, tô sentindo tudo. Bora, 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 bora. Olha, já veio, hein. Tem coisa boa, essa AWP aqui, ela é boa. 43, boa. Mais cinco? Bora. Essa caixinha aqui vai me dar saliência. Beleza? Minha caixa tá coçando, hein. Opa. Deixa eu ver. Não, não foi. É agora, rapaziada. Olha o bem na volta do meu olho. Sente a pressão, neném. Eu falei. Eu falei. Essa caixa tá muito abençoada. Eu falei. Bora pro upgrade que eu tô chique. Eu tô chique no pagode, Zé. Vou colocar várias skins no upgrade dando 26 dólares? Não. Vamos colocar mais aqui, olha. Vamos colocar aqui 47 dólares e transformar em 70. 47, 70. Tá tranquilo no azeite. Vou tentar buscar essa USP aqui, ó. Eu gosto muito dela. Guys. Vai ser na direita. Sente. Vai ser aqui. Eu disse. Eu disse que ia ser na direita, Su. Tô falando pra você, Zé. Eu tô chegando com dois pés na porta. Papusco. Ah, esquece. O upgrade tá em dia. Mas, vamos mostrar as coisas que o site tem aqui, rapaziada. Só pra vocês entenderem. O site, ele tem missões também. Quando você vai participar das missões, rapaziada. Tipo, você participa de alguma coisa. Investidor de skin. Mestre do upgrade. Principiante de batalhas e tudo. E daí você ganha uma caixa ou algo do tipo, entendeu? Aí, essas missões é só completar aqui naquele jeitão. Tem o evento do site. O evento que tá tendo várias coisas e tudo. Você ganha essas moedinhas e pode trocar por coisas. Esse aqui é o evento, entendeu? Ó, eu tenho 265 moedas. Eu posso comprar, sei lá, 10 dólares. Entendeu? Mas, Taru, como que eu ganho essas moedas? Você ganha essas moedas, rapaziada? Abrindo caixa, fazendo upgrade, qualquer coisa, entendeu? Abri a caixinha aqui, rapaziada. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês e tudo. O site também conta com batalhas. Batalhas é o seguinte, rapaziada. Você batalha contra alguém com uma caixa. Eu vou aqui, ó. Criar uma batalha. Entendeu? Eu vou adicionar alguma caixa. Eu vou adicionar a evento canônico. Ela que tá dando bom. Cadê a evento canônico, rapaziada? Ela é o que dá gostoso. Aqui, ó. Evento canônico. Toma. Adicionamos evento canônico. E o legal do site é que o site tem o seguinte, rapaziada. Você pode... É tipo assim, se eu abrir uma caixa, eu posso perder tudo. Se o meu item for menor que o do cara. Ou se for maior, eu ganho. Só que tem um modo chamado Sharing Mode. Colocou nesse modo aqui, os dois ganham. Ninguém sai perdendo. Se liga. Vamos criar a batalha. E tudo. Vamos lá, hein. Vamos esperar alguém entrar. Se ninguém entrar, rapaziada, eu irei iniciar contra bot. Depois você pode fazer isso. Ninguém tá entrando. Vamos iniciar contra bot, então. Eu sou assim, mano. É, tem que ser rápido. Lá, 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 lá. Opa, tamo bem, tamo bem. Cinco doleta, cinco doleta. Aí, como é que lucra? Entendeu? Ganhamos cinco. Cada um ganha o seu, entendeu? Aí, bom. Perdi seis dólares, mais ou menos. Mas, não. Não perdemos cem por cento, entendeu? E também o site conta muito com daily cases, rapaziada. Daily cases é o seguinte. Caixas diárias. Por exemplo, de acordo com o seu nível, meu nível é 66. Eu vou tendo as caixas. Então, vamos abrir uma de 60 aqui de uma vez. 60 naquele jeito. Sente a pressão. É isso que eu gosto. 60. Simbora, 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 simbora. Ixi. Nossa, eu achei que ia vir pela venta. O item mais caro é a faca. Tá bom, tá bom. Uma caixa diária, de graça, naquele jeitão. É, tá bom. E o site também conta com exchange, rapaziada. Língua presa. O exchange é o seguinte. Olha, eu não gosto dessa alpa aqui. Aí, eu vou trocar ela por um item no mesmo valor, entendeu? Você troca e tudo. Pra chegar chegando com dois pés na porta. Agora que nós conseguimos o lucro, vamos fazer uma gordurinha extra. Que é o seguinte. 951 e tudo. Mas, eu esqueci de mostrar pra vocês. A caixa, né? Eu tenho a caixa grátis. Qual que era a caixa que eu abri? Eu acho que ela mostra aqui, cara. Eu comprei... Não, eu comprei saldo. Nossa, eu tô dormindo no pagode. Viajei, Zé. Beleza, rapaziada. Vamos procurar uma caixinha aqui. O evento canônico, mano. Sério mesmo. Ela é chique, cara. Eu gosto dele. Vamos abrir mais 5. Só pra ver de qual é que é no pagode. 4. Vamos abrir 4. Essa daqui é boa, viu, mano? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, eu achei que ia vir, hein? Vamos abrir mais 4. Vamos abrir 5. Eu tô pra jogo. Eu acho que vai vir mais uma coisa nesse evento canônico. Sei lá, tropa. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo. Eita, 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 eita. Tá ruim não, hein? Tá ruim não. Pera aí. Olha na bolota do meu olho. É agora. Confia no pai. Eu não tô acreditando. A caixa é bugada mesmo, mano. O Shaolin falou comigo que essa caixa era bugada, mano. Ele abriu com o meu cupom e deu certo. Caraca, mano. Eu não tô acreditando, rapaziada. Eu não tô acreditando. Vamos ver, mano. Se é a caixa mesmo. Eu tô desacreditado. Vou abrir só essa e mais uma. Se não der nada, tá de boa. Eu tô muito desacreditado. Eu tô desacreditadíssimo, mano. Essa é a última. Não, mano. Olha. A caixa é boa. Cara. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cara. Eu tô entre com 1.100. Tô com 1.400. Caraca, velho. Tchau, tchau. A caixa é boa, mano. Rapaziada. Vim com uma meta no site aqui. Agora eu não sei o que eu faço. O que eu faço, tropa? Eu não sei. Vamos abrir mais, vai. Vamos ver de qual é que é no pagode. Opa. Tá dando ruim, tá dando ruim. Calma. Só mais duas vezes. Relaxa. Confia no pai, rapaziada. Só mais duas vezes. Mano, se vier a mesa, eu vou ficar incrédio, mano. Beleza. Mais uma vez. É agora. Olha na bota do meu olho. Eu tô desacreditado. Não. Não. Eu não tô acreditando, mano. Eu não tô acreditando, mano. Eu achei a caixa. Eu achei a caixa, mano. Caraca, mano. Eu tô com 2 mil ton, mano. Caraca, mano. Eu achei a caixa, mano. Não tô acreditando, cara. Caraca, mano Canon Event, rapaziada É o nome da caixa Nossa, não tô botando fé, Zé Caraca Não tô botando fé, mano Ah, eu vou torrar esse saldo aqui Todo na caixa agora, tô nem aí Já lucrei até não aguentar mais, mano Olha lá, ó Que isso, cara Olha, eu tô com 1.600 Deixa aqui, vamos gastar gordurinha, meu filho Se vier mais uma, mano Eita, passou outra Agora, olha na bota do meu olho Mais um lucro, mano Ai, caraca, mano Achei a caixa bugada Achei a caixa bugada Nossa, achei que ia vir Mano Isso é inacreditável Isso é inacreditável Mais duas, filho Vai vir mais uma faca Eu tô sentindo Caraca, mano Eu tô Realmente impressionado É agora Caraca, mano Tá bem Nós tá bem Rapaziada Entramos com 1.100 dólares Saímos com 1.900 dólares, mano Se quiser lucrar com 2 pés na porta Cara, vai no link da descrição aí Clica no link da descrição Que você vai ser redirecionado nessa página aqui E vai aparecer isso aqui pra você Temos um código promocional limitado para ti Utiliza-o para obter um bom de 10% de bônus no seu pagamento Você vai clicar em resgatar bônus aqui e tal E daí, rapaziada Você vai ganhar 10% de bônus no seu depósito E vai me ajudar demais, cara Chega com 2 pés na porta E abre essa caixita, mano Ganha gostoso Daquele jeito, fechou? Tamo junto demais E é nóis, rapaziada